Música 790 Vem menina Vem menina Vai menina Vai menina Vem mulher Vem menina Vem menina Vai menina É picanela Vai É picanela Afirmado 790 Come, come, come xereca Vai, é picanela, vai, é picanela Afirmado 790 Come, come, come xereca Come, 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 come xereca Vai Ela tá doida pra fuder, cheio de tesão na buceta Então cê tá no caralho 790 Ela tá doida pra fuder, cheio de tesão na buceta Então cê tá no caralho 790 Vem menina, vem menina, acerta na pica Vai, menina, acerta na pica Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher Vem menina, seta na pica, vai menina, seta na pica É picanela, vai, é picanela, afirmado 790 Come, come xereca, vai, é picanela, vai, é picanela Come, come xereca, come, come xereca Come, 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 come xereca